Maria, Loro Mané, Loro Mané deixou nossa querida Ana Maria numa saia justa. Pois é, Cátia. Sabe aquela história do limite pra parar? Que ele não tem. É, às vezes precisa ter esse limite, esse tal desse limite. Mas assim, a sintonia da Ana com o Loro Mané parece que agora tá andando mais legal. Ah, mas já tem, por estar tranquilo. É, parece que agora a sintonia encaixou legal. O que aconteceu? No programa, a Ana Maria tava mostrando lá uma mandioca gigante. Bem gigante mesmo. Uma mandioca de seis metros e meio. Ah, você pensou pra desenterrar essa mandioca? Porque mandioca você puxa assim, né? É muita coisa pra desenterrar, né? E aí, tava lá com o repórter, lá no Rio Grande do Sul, né, mostrando a mandioca e tal. E o seu Idemar, que é o rapaz, o agricultor lá que achou a mandioca e tal, né, que tava lá, cultivou a mandioca. Ele ficou com vergonha, ele não quis dar entrevista. Ah, porque ele tem vergonha de falar na TV. É, e aí a Ana falou, ó, seu Idemar, você podia mostrar a mandioca aqui à vontade. Não precisa ficar chateado. Com vergonha. Ó que mandiocão. Fez lá, ó o mandiocão, o tamanho da mandioca. Seis metros de mandioca. Mas ela é só comprida, ela não é grossa. Não, ela é grossa. Na ponta ela é fina, mas na base ela é grossa. É que eu já vi daquelas maiores, sabe? Ela é mais comprida. Aquelas assim, né? É. Essa é comprida. Qual foi a mandioca que você já viu? Eu vi essa mandioca, era lá do Sul também. A gente até ia mostrar no programa, ela tinha dois e pouco. O que a gente ia mostrar? Você nem mostrou? Não, eu não pude te mostrar a mandioca aquele dia, porque a gente não pôs no ar, porque entrou alguma coisa, foi alguma... E por que você não mostrou de ponto? Aí guardei a mandioca e esqueci a mandioca na gaveta, chefe. É, eu acho que ele guardou a mandioca pra ele. Por isso, conhece? Você não viu? A mandioca do Alex, eu não tô sabendo. Eu mostrei pro diretor a mandioca. E o Bruninho tinha separado também. Eu não via essa mandioca. Não, chefe, a gente já viu... Ó, você disse que a sua mandioca tinha dois metros e meio. A dele tem sete metros. É outro padrão de mandioca. É outro patamar, né? É o Bruninho. Fez, seis e meio. Seis e meio. Mas quanto tempo demora pra crescer o mandioca e ficar com seis metros? Nossa, acho que demora, hein? Ah, é uma vida, quase. Não, não é uma vida, não. É, depende também da mão do plantio, né? É como você planta, como você... É, a terra, é. Tem que jogar... É verdade. Ah, sabe aquela jabuticabeira que você me deu? Eu pudei ela e adubei agora. Ela vai ficar... Tá dando muito? Porque ela dá muito, né? Dá bastante, né? Mas tá lotada de florzinha pra dar um monte de jabuticabe de novo. É, uau. Não para de dar até agora. Ih, gente, que a jabuticabeira não dá nada. Não é? Isso que a gente sabe quando a pessoa dá de coração, quando a planta fica cada dia mais bonita. Quando ela dá bonita. Bom, mas a Ana recebeu a mandioca de seis metros, né? Não, não, não recebeu o que tava lá no Rio Grande do Sul, né? A mandioca de seis metros, a Ana acabou não recebendo. Mas aí a piadinha entre ela e o Louro continuou, né, Cátia? Aí foi rolando lá a brincadeirinha. E o que ele fez de inadequado? É, o Louro falou assim, ah, que ele é tímido, né? O senhor Idemar, e que ele só mostra a mandioca pra esposa dele, né? Ele falou lá. E que o Louro disse que jogaria a mandioca, sabe, na mão de quem? Não. A Maria, que é a cozinheira do programa. Ah, mas não. Não, porque a Maria cozinha a mandioca. Exatamente, dá pra fazer de várias maneiras, né? Dá pra fazer frita, dá. Você não jogaria a mandioca na mão do Neco e da Aninha? Com certeza. Eu jogaria na mão do Neco e da... Eu jogaria na mão do Rogério Holanda, não vem hoje? Ah, o Rogério Holanda é rei da mandioca. Eu jogaria mandioca na mão do Rogério Holanda do Neco. Os dois, esses seis metros, cada um segurava três. E tem mão ali pra segurar, né? Opa! Olha, ele falou que quando jogaram, ele faz... Ele ainda pega assim, né? E o Giovanni também. Ele pega aqui toda. Então, imagine, o que dá pra você fazer de escondidinho de uma mandioca de seis metros? Sim, esconder a mandioca é legal também, porque é gostoso. É, escondidinho de mandioca, é bom. O frango... E aí, a Ana Maria não gostou da brincadeira. E aí, a Ana Maria... É que ela gosta de uma brincadeira. Ela gosta. Ela gosta. Ela é, ela é bobagenta. Não levanta com a Ana Maria que ela já dá um corte legal. Ela é bobagenta. É bobagenta. Mas daí teve uma hora que ela começou a pontuar. Ela falou, ó, se a conversa continuar, o negócio não vai dar certo. Vamos ficar até amanhã aqui nisso aqui. Tudo por causa da mandioca. É porque, como boa a Ana, que a Ana Maria é, a cabeça dela já foi abrindo várias janelas paralelas. É, já foi. Aí, pra fechar o assunto, o Louro mandou mais uma piadoca, né? Disse assim, ó... Ana, dizem que pra pescar aquele peixe lá, o pacu, o grande, é mandioca, não é? Ele ficou dando uma provocada ali, sabe? Não, pra pescar o pacu, não usa mandioca. Não, é isca. Ô, Ale, pra pescar pacu, usa que isca? É isca? Mandioca não é pra pescar pacu. Ah, não. Ô, Ale, que postou esses dias do domingo que ele tava fazendo pacu assado em casa. Não foi você um pacu assado em casa, um peixe? O que você postou esses dias? Ah, era tambaqui que ele tava fazendo. Ô, Rogério Alanda, você é pescador? Sou. Pra pescar pacu, que isca você usa? Eu uso milho na cachaça. Milho na cachaça? Pode pôr o que pega. Pacu? Tô falando sério, é. Milho na cachaça? Sem beber da... É, os peixes deixam uma espiga de milho lá pra se vir de isca, eles vêm tudo. Nunca vi isso, gente. É porque você nunca...